Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudejder. O vídeo de hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas muitas vezes visto como chato para a maioria das pessoas, que é educação financeira. É, gente, é isso mesmo. Não adianta a gente tentar fugir, que o pessoal fala, ah, o dinheiro não vai render. Não sei, você sabe administrar seu dinheiro? Como que você sabe se você pode comprar ou não alguma coisa parcelada em seis vezes no momento, em dez vezes? É só chegar comprando? Não é bem assim que funciona. Você sabe o tanto que você gasta hoje no mês? Eu te falo sinceramente que tem muita gente que não sabe quanto que gasta por mês, porque não para para poder trazer uma lista básica do tipo, gasto isso, 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 isso. Gente, que foge dessa informação. E aí, que eu resolvi trazer informações de vídeo hoje, uma planilha, inclusive acho que já teve post dela, sobre ela no blog, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, se teve post e o link para você baixar a planilha, que ela vai estar zeradinha, caso você queira usá-la também. Essa planilha, gente, eu a conheci no meu ensino médio, no técnico de administração e depois, logo no meu primeiro emprego eu usava ela também, na empresa que eu estava trabalhando, tinha um formato parecido. E a partir daí eu comecei a adaptar para a minha vida pessoal e tem pelo menos uns cinco ou seis anos, que eu te falo que todo ano eu faço essa planilha de uma projeção anual e todo mês com base nela eu vou fazendo as continhas no mês. Então, assim, ela é uma planilha que ela não é nenhum bicho de sete cabeças, não é uma coisa, tem algumas fórmulas já para facilitar, inclusive, mas assim, a primeira coisa que você tem que perder é o medo da educação financeira, de achar que é chato, que é difícil, que é complicado. Se você não tiver vontade de cuidar do seu dinheiro, seu dinheiro nunca vai render para o colega, eu lamento te informar, mas perca esse medo de cuidar do seu financeiro e perca o medo do Excel. Tem muita gente também que fala, ah, você mexe no Excel. Gente, hoje tem muito aplicativo de educação financeira, de controle de finanças. Eu, particularmente, não uso aplicativo, porque eu já tenho essa planilha há muito tempo, eu não tenho muita paciência para ficar testando aplicativo novo, o telefone fica cheio e tal. Então, assim, alguma coisa eu te falo que você tem que usar. Então, eu trouxe minha planilha hoje para te mostrar que ela faz uma projeção anual, você já tem noção do ano inteiro, para você saber que meses que tem mais despesa e que não tem, e que mês que você pode gastar, quando você pode fazer aquela compra mais alta, alguma coisa desse tipo, um cheque que você tem limite para dar aquele cheque e não tem, é mais ou menos assim. Então, é o seguinte, vou colocar meu fone com o microfone e vou gravar a tela aqui para vocês, daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais, beleza? Já volto, tá? Então, gente, essa aqui é a planilha de fluxo de caixa 2018 para você baixar. É a planilha toda e a gente tem aqui a planilha auxiliar, que eu já vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Nós temos aqui o cabeçalho, você pode ficar à vontade para acrescentar seu nome, talvez, tipo, se você quiser imprimir depois também, tiver que fazer para mais pessoas da família, fica à vontade. Temos o blogzinho aqui para manter presença, né, o merchan básico. E aí, gente, que ela já está congelada, os painéis, quando você vai descendo, tá vendo aqui, ó, ela está congelada. Se você quiser descongelar, você vem em exibição, congelar painéis, descongelar painéis. E aí, você vai andando com ela toda. Eu não gosto, porque aí, se eu tiver aqui preenchendo alguma coisa, eu vou me perder em qual mês que eu estou. Por isso que eu deixo ela congeladinha aqui. Então, isso aqui sempre vai repetindo. E aí, que nós temos essa primeira etapa dela aqui, que são as receitas. Eu coloquei de verdinho, porque verdinho é sinônimo de dinheiro, não é verdade, gente? Então, aqui, eu até deixei a descrição, se você quiser colocar todas as inscrições do seu salário. Porém, eu acho mais fácil você colocar só o salário líquido. Vamos supor que o seu líquido é 1.800. Mas, caso você queira descrever, ah, não, mas o meu vale-transporte é 6%. Então, você pode colocar a fórmula ou descrever. Porém, você tem que lembrar de colocar o menos na frente, porque é a fórmula que está somando. Se você não colocar o menos, ele não vai diminuir, vai somar o valor. Então, tá bom. Você ganha 1.800, o seu vale-transporte é 108. Você vai ganhar 1.692 líquido. E aí, que tem a fórmula aqui, gente, o tismo. Eu deixei a fórmula, porque tem muita gente que gosta de atacar com a fórmula de 10%. Mas, se você quiser, você fala assim, ah, Ana Paula, mas eu não devolvo os 10%. Na verdade, eu devolvo 100 reais por mês, independente do valor. Então, você muda o valor, ou se você falar, não vou devolver tismo. Pronto, tira o valor daqui, não tem problema. Eu só contemplei essa parte para ajudar todo mundo. E aí, vai sobrar aqui o seu líquido. E o valor, se você quiser definir, que você vai fazer a sua projeção de despesa. Mas, independente de qualquer coisa, 10, 100 reais você vai investir por mês. Se você quiser colocar outros aqui, alguma receita extra que apareceu esse mês. Então, fique à vontade. Aqui está somando. O outro é outra receita mesmo. Então, vamos supor que esse mês você fez um bico aí, que você ganhou 200 reais a mais. Porque, olha a fórmula aqui, gente. Ele está pegando esse, menos esse. Ah não, aqui também está diminuindo. Então, se você tiver feito outras receitas, é aqui em cima. Outras receitas. E aqui é investir ou outra coisa que possa vir a diminuir no seu salário. Se quiser colocar aqui, fique à vontade. Então, nós temos o valor líquido aqui, 1792. A ideia, gente, é já fazer essa projeção para o ano inteiro. Então, vamos supor. Aí, que se as suas férias é setembro. Se as suas férias é setembro, o Excel foi aumentando os valores. Gente, desculpa. Quando você vai puxar assim, às vezes você tem que copiar o valor mesmo. E a formatação. Então, vamos supor que as suas férias é em setembro. Então, você vai receber tudo em agosto. Então, em agosto, você vai receber 1690. Cadê as férias aqui? Eu vou colocar aqui. 1692, que é o seu líquido por 3, mais ou menos. Isso aqui, mais 1692. 1692. Você vai receber a mais nesse mês, esse valor. Só que nesse mês, você não vai receber nada. E depois você recebe de novo no outro mês. Então, assim, é bom prever um pouco de férias também. Porque tem muita gente que se embola financeiramente ficar de férias. Mas vamos lá. Então, aqui em cima tem essa questão que eu expliquei das receitas. As despesas, gente, eu coloquei de vermelhinho, né? Laranjado forte. O que acontece? Aqui, eu coloquei os dias para você colocar de acordo. Ah, o meu aluguel é dia 5. A água é dia 10. A luz é 17. O telefone é dia 3 do mês. Aqui é bom até para você ver os dias que está tendo as suas contas. Que dependendo, você consegue juntar mais contas no mesmo dia. Mudar algumas datas, né, gente? Para poder você não ficar indo na lotérica dia sim, dia não. Se você unifica, isso aqui dá para você ter uma noção até disso. E aqui, são só as despesas fixas. Então, aqui vamos supor. Você não paga aluguel, mas você paga água todo mês, 40 reais por mês. Você paga energia, você paga 80 reais por mês. Seu telefone. Você fez um plano bacana, está 120, mas inclui tudo. Aí você pode tirar o telefone imóvel daqui. Seu supermercado, você vai projetar 600 reais por mês. E aí, farmácia e higiene pessoal, você quiser separar, seguro, prestação de veículo. Às vezes é o imposto que paga só nos primeiros meses do ano. Então, você tem que contemplar isso tudo aqui. A vantagem disso aqui, gente, é porque a gente pode fazer conta do ano inteiro. Para você ter noção das despesas anualmente, entendeu? Porque, por exemplo, aqui, eu até deixei o exemplo do blog. Eu tenho uma despesa com o blog, que é a minha hospedagem. Se não me engano, é março, fevereiro. É uma média disso aqui, duas vezes por ano. Então, eu já contei. Ainda mais essas despesas que acontecem poucas vezes no ano. É muito bom já deixar projetado aqui, porque aí você não toma surpresa mesmo. Você não faz um compromisso na véspera de um mês, dois meses, ano, sabendo que daqui a dois meses você tem uma parcela para pagar. E aí, você vai tendo noção de como vai ficando sua vida aqui embaixo. E aí, a gente tem aqui, isso aqui são as planilhas auxiliares. Isso tudo aqui, ó, a gente, tá vendo os... Você colocar o cursor em cima, vai aparecendo fórmula. Aqui tudo tem fórmula, tá tudo vinculado. Então, isso aqui tá vindo dessa planilha auxiliar aqui embaixo, que eu já vou explicar o que ela é. Mas, tá vendo aqui como que já fica? Eu já mostro o seu total. Se você apertar F2, você consegue visualizar o tamanho da fórmula. E aí, ele fala que você tem disponível para investir 951. Por quê? É esse saldo aqui. Isso é se você não tiver permitido investir aqui em cima, né, gente? O investido aqui em cima, você já definiu que você vai investir. Mas, mesmo assim, ainda tá sobrando dinheiro para investir aqui. É... Coloquei um pouquinho de despesa, né? Tá bonitinho. Tá sobrando dinheiro. Daqui a pouco a gente faz parar de sobrar. E aí, tem disponível para investir. Se você quiser, além dos que você já colocou para investir em cima, você quer investir mais 100. O seu saldo vai ser... Cadê? O seu saldo vai ser... Ops. O seu saldo vai ser disponível para investir, menos que você vai investir. Certo? Então, vai sobrar ainda R$751,00 por mês aqui, para você trabalhar com ele. Agora, a gente vai entender o que que são esses itens aqui da planilha auxiliar. A planilha auxiliar, gente, ela vem aqui... Ela tem a mesma coisa, tá vendo? Ela tá congelada. Essa linha aqui, ó, que fica infinita. Que vai toda a vida aqui embaixo, ó. Isso aqui é o congelar do Excel. Ela... Ela serve para... A gente não ter que ficar abrindo linha demais aqui. Tem algumas coisas que não precisa, que são somáveis, digamos assim. Por exemplo, o carnê. Vamos supor que você tá no consórcio da Natura. Aí, você entrou no consórcio, falta três parcelas só. E aí, você vai entrar... Você comprou algumas coisas no carnê. Uma loja com carnê. Eu coloquei o nome de carnê justamente porque é isso. É coisa que não vem vinculada a um código de barra de cartão de crédito, né? Então, vamos supor que você comprou lá na loja que tem um carnê. E aí, você fez uma parcela de R$60,00 durante alguns meses aqui. Que você comprou uma compra grande. Ou você comprou R$360,00. Aí, você coloca aqui a data que você comprou. Foi no dia 10 de um, de 2018 que você comprou. E o consórcio da Natura, ele vem desde o ano de 2017. Se você quiser colocar assim. Só pra ter uma referência, né? Porque aí, às vezes, aqui, daqui pra frente, começa a ter outras compras. Igual a loja, carnê. E, às vezes, quando chegar lá em março, em abrigo, você vai comprar outra coisa. E você vai fazer uma nova parcela aqui pra frente. Aí, aqui, vamos supor que você comprou. Foi no dia 10 de março. Isso aqui, gente, você pode inserir linha a qualquer momento. A minha dica é sempre inserir linha no final ou antes da última linha. Pra você não perder a fórmula. Porque se você insere aqui em cima do total, você, tá vendo? Ela não entra na fórmula. Você corre o risco de perder. Então, a dica é sempre inserir no meio. Pra você ter certeza que você não perdeu a fórmula. E aí, a gente tem aqui o banco. Eu coloquei aqui que o meu primeiro banco é Itaú. Mas aqui, na verdade, vai zerado com o nome Banco 1 e Banco 2, tá? O nome do banco eu coloquei só pra simular. E aí, o meu banco 1 aqui, que é o Itaú, vai ser... Você vai colocar tudo o que acontece naquele banco. Por exemplo, às vezes a sua tarifa. Sua tarifa lá no Itaú vai ser 20 reais. Esse mês você não deu cheque, mas você já deu cheques pra frente. Você já sabe que vai entrar cheque nesse valor. Você já tem uma aplicação automática de 100 reais lá. Você tá vendo que a gente investe o tempo todo nessa planilha, tá, gente? Porque organizar seu dinheiro pra não investir não adianta muita coisa. E você tem um seguro automático lá de 30 reais. Então, você sabe que esse mês você precisa de... Aqui, deixa eu terminar de completar isso aqui. Porque seria fixo, né? A tarifa de 20 reais fixo. Então, você tem que prever um aumento de tarifa também. E a aplicação e o seguro. Porque aí você já sabe, por exemplo, se esse não é o banco que cai seu pagamento, você sabe que você tem que pegar e depositar 100 reais lá naquele banco esse mês. Já mês que vem, você vai ter que depositar 250, porque tem o cheque. E por aí vai. E esse valor, gente, ele vem aqui pra conta automaticamente, tá vendo? Acho que isso é legal da planilha auxiliar, porque você coloca mais informações aqui pra você não ficar precisando de ficar aumentando muita linha aqui, às vezes. E tem o banco 1, banco 2. Coloquei duas coisas, mas se você tiver um banco só, você simplesmente não usa esse. E tem o Visa, o Master, bandeira 1 e bandeira 2. Ah, mas na aula eu tenho 5 bandeiras de cartão. Uso o banco 2, então, como cartão. Fica à vontade, gente. Aqui, o que manda é a descrição aqui no controle pra você. E você não precisa seguir tão ao pé da letra assim cada um. Eu tentei padronizar o máximo possível pra poder mostrar aqui no canal. Eu tenho a minha já adaptada. É bem próximo disso aqui, pra falar a verdade. Mas é isso, você vai se adaptando aí. E aqui, gente, no cartão, pra todos os itens, eu já deixei copiado esses itens aqui. Deixa eu dar um zoom. Que são os itens básicos, quando a gente tira uma fatura digital, se você usa o seu internet bank, eu tiro a fatura digital por tipo de categoria, eles mostram um gráfico com o que você tá gastando, viu? Se você tiver interesse, aí você pode separar por tipo. Mas se você quiser, você pode colocar no nome da loja e vai aumentando aqui também. Porque essa planilha aqui, não tem problema dela ficar grandona. O importante é ir o total pra outra planilha aqui. Então, vamos supor que você comprou um sapato e a parcela é 40 reais. E aí você comprou uma blusa, que é 35 durante dois meses. Aí você tem que colocar o igual, né, gente? Senão não soma. E aí você fez um lanche, tal, com os amigos, você gastou 50 reais nessa noite aqui. E você comprou uma coisa na farmácia que você parcelou em três vezes. E aí você vai montando o seu total. Ah, e teve um estorno naquela loja que você comprou na internet, no Black Friday, que foi o meu caso, e que só destornou agora em janeiro, que você precisou devolver. Então você coloca em forma negativa, porque 35 reais vai vir de estorno na sua fatura. E as anuidades também, que não pode considerar, eu acho que a minha tá em 7,90. Então você tem que colocar lá em quantas parcelas que vai vir o 7,90. Tudo isso tem que considerar. O total aqui, gente, tem que bater com o total da fatura. Porque aí você vai ter noção de quanto que você tá gastando realmente. E por aí vai. Então isso repete. Pra uma, pra duas, pra três bandeiras. Quatro bandeiras. Entendeu? Agora vamos voltar no fluxo de caixa. E aí veio pra cá, gente, ó, tá vendo? O banco veio 150, o Visa veio 122, temos os carnês e uma projeção de como que tá no futuro. Então, aqui, você consegue ter noção, como a gente já preencheu mais ou menos, vamos supor que isso aqui esteja ok. A gente sabe que os primeiros meses do ano, tá meio apertado, tá vendo? Porque tá sobrando menos dinheiro. Mas a partir do mês de maio, você já pode fazer um compromisso maior de parcela, porque o saldo que tá sobrando é maior. Então, às vezes, ah, tô querendo comprar um guarda-roupa novo, querendo comprar alguma coisa. Dá uma segurada, tipo, aguenta um pouquinho, mês de março, maio você compra, porque você sabe que em maio você vai estar mais desapertado, porque esse mês tá pagando mais coisas. Esse tipo de coisa, a análise é basicamente essa do fluxo de caixa. É você ter noção de quanto que você vai gastar ao longo do ano. Então, é pra você conhecer todas as suas despesas também, conhecer as datas e trabalhar as compras durante o ano pra não se embolar, certo? Então, é isso. Bora voltar pro vídeo, então, gente. Só um minutinho. Então, é isso, gente. O que vocês acharam aí? Gostaram? Espero que tenha sido útil pra vocês. Como eu disse, vai ter o link aqui na descrição do vídeo pra vocês baixarem e começar a realizar sua planilha já. Se vocês tiverem dúvidas de preenchimento, alguma coisa assim, vocês podem voltar aqui no vídeo e deixar os comentários que eu vou responder na medida do possível. E se vocês gostaram de conteúdos assim, tiverem dúvidas sobre outros aspectos da educação financeira e quiserem conversar também, pode ir deixando aqui que eu vou ir preparando mais vídeos com base na dúvida de vocês. Beleza? Então, é isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve de uma vez que a gente sempre tem conteúdo novo por aqui. Se você gostou, deixa seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!